O Grêmio continua a preparação para o confronto com o Cruzeiro nesta quinta-feira, às 19h30 na Arena. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou o trabalho no qual o grupo foi dividido em 13 equipes. Não houve indicação de escalação, mas a tendência é a repetição da formação com três atacantes em teste para o confronto com o Fluminense, em 10 de abril pela Libertadores. Vale lembrar que Fernando e Vargas estão a serviço de suas seleções estão fora. O provável time tem Dida, Pará, Werley, Cris e André Santos, Adriano, Souza e Zé Roberto, Kleber, Barcos e Wellington. O Grêmio ainda treinou na parte da tarde desta quarta-feira. Com informações do Grêmio, para a radiogalera.com, o repórter Rafael Passos.